Saudações, eu sou o Arcanjo Uriel, trago bênçãos e amor do Reino Angélico. Estamos apoiando sua ascensão agora, e gostaríamos de compartilhar algumas informações para apoiar sua cocriação pessoal com o Criador. Minha capacidade de acessar a sabedoria, a inspiração e a orientação divinas do Criador é extremamente clara, e é isso que eu desejo imprimir em seu ser, e eu faço agora, queiram receber a minha energia. Os mistérios do Universo, sabedoria, conhecimento e lembrança da verdade do Criador, estão sempre emergindo de cada alma, e da Mãe Terra. É um processo contínuo, que vai existir sempre. Atua como uma energia solidária, confortando cada alma e retornando constantemente ao seu centro. O despertar do conhecimento é semelhante a uma força, ou onda forte que se move, através de nós, às vezes em um ritmo lento, outras vezes em um ritmo acelerado. É sua companhia constante, sempre produzindo mudanças em seu ser, corpo, percepções e realidade. É uma energia que vocês conheceram como sua, é o Criador movendo-se por seu intermédio. É uma energia que vocês podem reconhecer como inspiração, esclarecimento, clareza ou iluminação. Vocês possuem a capacidade de trabalhar em harmonia com essa constante energia de mudança, e de recordação em seu ser. Vocês podem convidá-la para acelerar o ritmo, a fim de expandir sua conscientização acerca da verdade do Criador interno. Quando trabalhar com essa energia, é importante perceber que vocês estão acessando o conhecimento e a sabedoria do Universo, que é vasto, além da imaginação. Vocês somente serão capazes de captar o entendimento do que for apropriado e necessário para a sua realidade atual. De muitas maneiras, no Universo do Criador, não existe desperdício. Vocês não vão se lembrar da sabedoria ou da verdade que não lhe seja útil em sua atual existência. Isso é frequente quando as almas, principalmente as encarnadas na Terra, se enredam com as leis do Universo do Criador. Constantemente, elas pedem para receber sabedoria e compreensão de um determinado assunto, e ainda assim, isso não acessa a sua mente consciente. É porque não há necessidade de receberem tais informações. Eles se enredam porque não estão dispostos a reconhecer isso. Assim, criam um bloqueio para si mesmos, não conseguem ver além do desejo de receber as informações que exigem e, portanto, perdem ou ignoram a sabedoria que o Criador compartilha e que poderia apoiá-los mais. Essa experiência resulta em uma ilusória sensação de que estão sendo negligenciados ou ignorados pelo Criador, o que gera desconfiança sobre si mesmos e sobre o Criador. O Criador compartilha com vocês todas as informações e sabedoria que vocês necessitam quando solucionarem essa é a lei do Universo do Criador. Com essa compreensão, vocês começam a reconhecer que o Criador está cocriando com vocês e não deseja que sejam distraídos do seu caminho na Terra, que exige foco, e o Universo do Criador que está além da expansão. Assim, um processo de desapego se inicia quando vocês começam a dançar em harmonia com o Criador. Uma percepção importante começa a aparecer e uma compreensão de como existir harmoniosamente na Terra se revela. Como dançar em harmonia com o Criador? Percebam que pedir informações, sabedoria, lembrança e orientação é fundamental e ajam com isso. Certifiquem-se de que estão experimentando a energia da clareza em todos os aspectos do seu Ser e de que estão em um estado de receptividade. Para assegurar-se de sua clareza e receptividade, vocês podem invocar-me, Arcanjo Uriel, para transmitir e ativar em seu Ser a Luz da Clareza. Imaginem a Luz da Clareza como uma Luz limpa e purificadora que flui do meu Ser, criando clareza em todos os aspectos do seu Ser. Em seguida, peçam um Arcanjo Uriel para ajudá-los a acessar internamente a sua energia de paz, que quando irradiada do seu Ser, criará um estado centrado de receptividade ao Criador e as mudanças internas. Concentrem-se ou imaginem-se recebendo a sabedoria, inspiração ou iluminação de o que necessitam. Imaginem a energia do Criador passando por vocês, a energia da iluminação e da inspiração que está continuamente apoiando e ativando as mudanças em seu Ser. Lembrem-se de que essa energia é a sua companheira e lhes é familiar. Observem-se alguma resposta para sua pergunta original e pedido de sabedoria desperta em seu Ser. Se a sabedoria começa a surgir em sua mente, através de sentimentos e percepções, relaxem e mantenham-se receptivos, mesmo que não os compreendam. Se a sabedoria não se revelar, reconheçam que, se for apropriado, a sabedoria e as informações fluirão no tempo divino. É importante que percebam que um estado de paz e de desapego também é necessário. Se continuarem a pedir e praticarem esse processo e nenhuma sabedoria fluir, então, há a necessidade de compreender que a informação que vocês estão pedindo não é necessária em sua realidade e em sua evolução espiritual neste momento. Em vez disso, há uma necessidade de mudar sua perspectiva e começar a ponderar o que vocês estão pedindo, o porquê de estarem pedindo e o resultado que gostariam de manifestar ou experimentar. Quando começam a pensar de modo diferente, vocês abrem mão do apego à sabedoria que o Criador acredita que vocês não necessitam. Em vez disso, vocês se abrem para receber toda a abundância da sabedoria e iluminação que lhe servirá bem em sua realidade, criando uma maior realização. O processo que estou orientando para que vocês explorem é trabalhar em harmonia com o Criador para estar a serviço de si mesmos. Muito é dito sobre estar a serviço dos outros, contudo, estar a serviço de si mesmos é essencial como uma base para ajudá-los a estar a serviço dos demais. Quando vocês percebem que é impossível compreender e acessar a grande expansão que é um Criador, ao perceber que vocês completa e absolutamente incorporam tudo que é um Criador, compreendem que há a sabedoria que os serve e a sabedoria que os distraem. Buscar a sabedoria que distrai somente provoca insatisfação e estagnação. Exemplos de pedidos de sabedoria podem ser saber o nome do seu grupo de alma sobre uma vida passada, a presença de uma alma gêmea ou querer obter esclarecimentos em um determinado assunto. Para alguns, essas perguntas serão respondidas pelo Criador, porque é útil que saibam disso, para outros vai se tornar uma batalha e obsessão constantes que resultarão em desconfiança, tudo porque a informação, embora eles realmente desejem, não lhe servirá. Contemplem com o Criador. Reservem um tempo para contemplar com o Criador sobre o que é estar a serviço de si mesmos. Para começar esse processo, permitam-se sentar-se tranquilamente, concentrando-se em sua respiração. Convidem o Criador para ativar de dentro de vocês e estar presente ao seu redor. Tomem tempo para sentir, perceber ou reconhecer o Criador, tornando-se familiarizados e conscientes da presença do Criador. Sintam como se vocês fossem um com o Criador, que o Criador está em harmonia com todos os aspectos do seu ser e da sua vida. Em seguida, digam em voz alta ou mentalmente. Amado Criador, revele-me o que estar a serviço de mim mesmo realmente significa. O que preciso compreender, captar, e pôr em prática, a fim de estar a serviço de mim mesmo, e da vida que a minha alma deseja experimentar na Terra. Recebo com gratidão sua divina inspiração, como pensamentos inspirados em minha mente, ou sentimentos em meu ser. Obrigado. Sentem-se tranquilamente, e em vez de se concentrar em receber simplesmente, deixem-se ser um com o Criador. Agora é o momento de estar a serviço de si mesmos. Vocês vêm aguardando há muitas vidas por isso. Eu estou com vocês. Eu sou a sua Luz. 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 Eu sou a Luz. Eu sou a Luz. Tchau, tchau.